Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite, galera galera, bem-vindos do canal Carlos Xtreme. Nesse vídeo eu vou mostrar um aplicativo e também programas para computador e os dois interligados. Dá para você usar só o webcam como... ou a câmera do seu smartphone como webcam, beleza? Por exemplo, se você tiver uma câmera no seu celular de 103 megapixels, você vai gravar. Então você vai poder usar a sua câmera do celular como webcam no seu computador ou notebook através desse aplicativo e programa, beleza? Depois da vinheta eu vou mostrar tudo isso. Valeu! Lembrando gente que eu vou deixar na descrição do vídeo o link para baixar tanto o programa que é ligado ao aplicativo quanto o link do aplicativo, beleza? E vamos lá que a gente vai ver aqui agora como é que... vou mostrar a vocês no celular como é que ele age. Aqui usando dois programas que eu vou usar para poder... Tanto eles quanto um programa para... Espelhar a tela aqui no computador, beleza? Para mostrar a vocês que eu não estou brincando. Um minutinho. Como vocês estão vendo, eu já abri o programa IRIUM, IRIUM Webcam 2.75, que é a versão dele, 2.7.5, beleza? Só vou esperar... Agora ele aqui pede para eu abrir no celular também, beleza? Vou fazer isso aqui e vou deixar assim para vocês verem que assim que entrar no celular vai... Mas eu vou mostrar através também do outro aplicativo. Eu vou esperar só ele terminar de abrir aqui e vou... Pronto! Esse aqui é o programa que eu vou esperar a tela do celular. Esse aqui é o IRIUM, beleza? Para vocês verem que eu vou abrir o IRIUM agora, para vocês terem ideia. Acabei de abrir ele no celular, ele acabou de espelhar onde está o meu note. Só para vocês terem ideia, esse aqui é o celular. Eu estou aproximando, estou cuidando, beleza? Para vocês terem ideia, eu vou sair aqui agora, no celular, piscou porque eu estou agora na tela inicial. Eu vou voltar nele aqui agora, eu vou virar a câmera para vocês verem a direção que eu vou gravar aqui agora. Para vocês terem ideia, eu estou gravando onde é a minha estante lá, tá? Eu estou gravando onde é que fica meu, o meu PSP e o restante lá. O celular está na minha mão, para vocês verem. A webcam, no tempo real, tá? Agora eu vou esperar a tela do celular aqui no... Para vocês verem quando eu estou brincando. Vou esperar agora, não preciso verem o que eu estou aqui, só de boa. Em breve eu vou fazer um vídeo fazendo outra caixinha dessas. E outro suportezinho desse para notebook aqui, de boa. Que eu tinha em outro canal, mas acabei perdendo. Acabei... Pepe Mirror. Espelhar. Vamos ver se ele vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Esperar a tela do celular. Esperar a tela do celular. Para vocês verem, eu estou com a tela do celular. Agora, vocês vão ver agora, eu vou botando para cá, para ficar melhor. Agora eu vou abrir o írem aqui no aparelho. Beleza? E vocês vão ver que vai aparecer, vai aparecer aqui. Para vocês terem ideia que aqui é a webcam mesmo. Só para vocês terem ideia. Primeiro de abrir o aplicativo. Eu acho que rolou conflito aqui, gente. Mas, deixa eu ver se ele vai aparecer. Abrir também. E como o William, ele mostra o webcam. Para vocês terem ideia, vocês verem que aqui embaixo, está o... Vocês verem que cá atrás está o William. E agora eu estou mostrando o meu webcam. Está vendo? Para vocês verem. Está vendo? Agora eu vou sair dele. E a tela vai botar o normal, tá? E ele saiu também porque... Fica dando conflito, um pouquinho de conflito com esse programa aqui. Mas ele volta. Porque eu fechei ele junto. E aí eu clico aqui. Continua cá. Continua tudo. Enquanto no celular. Deu só essa travada no programa aqui. Porque eu estou no... Para vocês verem. Aqui grava tudo mesmo. O nome do aplicativo é... Eilium Webcam. Eu vou deixar no link... Aí na descrição o link... De download tanto dele... A versão para PC. Fora uma... Uma extensão também. Que você tem que colocar. Instalar. Que ela vai servir no OBS. Para você poder botar no OBS. Beleza? Próximo vídeo eu vou ensinar como é colocar ele no OBS Studio. Beleza? Para ele reconhecer no OBS Studio. Valeu galera. Fique com Deus. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o link... O... O like. E compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Esse foi o vídeo. Vou fechar aqui o... O de cá. Para ele parar de dar conflito lá. E esse. Pronto. Todos os dois parou. Arquivar o nome do programa. Iriam Webcam. Eu vou deixar tanto... Ele. Vou deixar o link dele. Vou deixar o link também da extensão. Que vocês vão baixar. Vou deixar tudo na descrição. O link para vocês baixarem tudo. E... Já sabem. Vou fazer melhor. Vou deixar o link para vocês baixarem tudo. Com o arquivo já pronto. Vai estar lá no meu... Vai estar lá no... No... Google Drive. Eu vou deixar lá. Vocês baixarem. Então o link do Google Drive. Onde vai estar todos eles. Para vocês baixarem um por um. Beleza? O link do APK. Vou deixar. E o link para vocês baixarem. O OBL. O Iriam. E a extensão. Beleza? Valeu. Fiquem com Deus. Até a próxima. Não se inscrevam no canal. Deixem o like. Compartem o vídeo nas suas redes sociais. E... Deixem nos comentários. Para que vocês acharem um dos vídeos. E clicar no sininho. Para... Ter a notificação de novos vídeos. Viu? Valeu. Ah! Sim. Esqueci de avisar. Esse aplicativo serve tanto para iOS. Quanto para Android. Beleza?